E 31 comprimidos de rebite foram apreendidos hoje na MG426 em Iturama. Pedro Corsini, rebite é aquele comprimido usado comumente por motoristas que precisam encarar aí um longo trecho de estrada e sem poder dormir, né meu amigo? Um perigo. Pois é, Luciana, porque depois que o efeito da droga passa, causa apagões na pessoa que utiliza e é corrido o risco aí de causar acidentes nas estradas, segundo a Polícia Militar Rodoviária, que apreendeu em Iturama 31 comprimidos de rebite, substância que é utilizada, a anfetamina que é a mesma substância utilizada para a produção de extas e outras drogas sintéticas, é também utilizada na produção de rebite. Os comprimidos estavam em um assoalho desse caminhão que foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária na MG246 em Iturama. O homem que dirigia esse caminhão contou que é de Santa Catarina, no sul do país, estava no Mato Grosso e ia para a Bahia. Ele foi abordado, a polícia então realizou a prisão deste condutor de 36 anos e apreendeu os comprimidos que foram encaminhados à delegacia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, essa droga é muito utilizada por caminhoneiros e motoristas que fazem viagens mais longas para manter aí o condutor acordado durante o trajeto, mas tem aí o efeito colateral da droga, que é quando o efeito passa, causa apagões e pode colocar em risco não só a vida da pessoa que dirige, mas de outros motoristas nas rodovias aqui do Estado. Luciana. Muito obrigada, Pedro. O trabalho da Polícia Militar Estadual, que está sempre, em rodoviária estadual, que está sempre fazendo essas abordagens, esse monitoramento, essa fiscalização e como o Pedro disse, o rebite que é derivado de uma anfetamina, ele dá o efeito apagão depois que o efeito da droga passa, porque não deixa de ser uma droga. Apesar de ser um comprimido aí que eles conseguem comprar, nós estamos falando de uma droga que afeta o sistema nervoso central, portanto, ele dá esse apagão que pode ocasionar aí tragédias nas estradas com esses motoristas que acabam dormindo quando o efeito passa. É extremamente perigoso, gente, extremamente perigoso e pode causar dependência.